Abre o fóreo de um milhão A tua gaúcha e mostrou E tanta imensa poesia A gaita do coração Nossa gente necessita O som que a gaitinha faz Quem é gaúcho se agita Te ouvindo sempre Quer mais Abre o fóreo de um milhão Abre o fóreo de um milhão O campo vibra e palpita Só espalha mais luz E o rio grande ressuscita A tua gaita aberta em cruz Quem anda fora do pago Que o vinho se põe a chorar É o consolo e o afago De quem não pode voltar Abre a gaita companheiro Eu quero te ouvir de novo Te ouvir a missioneiro A alegria do meu povo Abre o fóreo de um milhão E agora nós vamos para a nossa oração E agora nós vamos para a nossa oração